Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Pronto! Eu consegui! Vai ser muito divertido! Veja o criança! O Pula Pula está pronto! Eu adorei! Pula! Pula! Tome muito cuidado quando brincar aí! Pula! Pula! É! Eu vou pular com o dinossauro! Pula! 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 Aqui no Pula Pula! O meu brinquedo me divertindo! Pula! 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 Não! 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 Não com seu brinquedo! Não! 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 É muito perigoso! Abre os braços! Pula! Pula! Sem brinquedos! Pula! Pula! Vamos nessa! Pula! Pula! É divertido! Pula! Pula! Mimi! A gente pode brincar com você no Pula Pula! É claro! Tem um pular com a gente! Pula! 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 Aqui no Pula Pula! Todo mundo se diverte! Pula! 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 Não! 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 Não empurrem os amigos! Não! 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 É muito perigoso! Espere sua vez! Pula! 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 Fique longe! Pula! Pula! Vamos nessa, pula, pula, é divertido, pula, pula Olha o que eu sei fazer! Pula, 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 pula no pula, pula Fica rodando, pula bem alto, pula, pula, pula Não, 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 não fique rodando Não, 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 é muito perigoso Fique reto, pula, pula, se equilibre, pula, pula Vamos nessa, pula, pula, é divertido, pula, pula Todo mundo pula, pula, pula Pula comigo, papai Ah, tá bom, da próxima vez eu vou ter mais cuidado Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula